Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá Na Rede de hoje vai continuar falando do século XIX. Vamos falar um pouco de São João, Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas principalmente sociedade e cultura do Brasil naquele entremeado de tempo. Fica aí para você saber de que nós vamos falar resumidamente. O Brasil entrou no século XIX com uma população mais ou menos no entorno de 3,5 milhões de habitantes e no final desse século XIX ele saiu com 17 milhões. Os ventos da Inconfidência Mineira e da Conjudação Baiana sopravam pela nossa autonomia. Eis que em 1807, vindo de Portugal para não ser submetido às tropas napoleônicas e, portanto, ao gênio militar de Napoleão, Dom João VI desembarca com a corte de Portugal e chega ao Brasil em 1808. Para o mito fundador da brasilidade, não cabe a gente ver, por exemplo, Dom João VI como fujão. Não, isso foi uma estratégia política que manteve a independência porque o governo português não foi subjugado por uma nação estrangeira. Não havia o que ser conquistado se a corte estava aqui no Brasil. Isso manteve alguma independência do Brasil, que ganhou autonomia nessa que era uma colônia onde tudo era proibido, tudo era difícil e aqui nós ganhamos muito em procedimentos governamentais para a sociedade e para a cultura da época. Alguns autores chamam Dom João VI de comilão, medroso, indeciso. Olha, essa visão histórica está ultrapassada. Dom João VI foi preparado para ser um rei e, ainda que em Portugal ele não se sentisse tão à vontade para ser tudo aquilo que ele tinha capacidade para ser, aqui no Brasil e, nesse momento, ele exerceu essa atividade. E isso foi muito bom para a nação brasileira. Durante sua permanência no Brasil, Dom João VI demonstrou zelo pela educação, artes e cultura. Incentivou o aumento das escolas régias, que são equivalentes ao ensino médio atual, e as cadeiras de artes e ofícios. Criou também, na Bahia e no Rio de Janeiro, os nossos primeiros estabelecimentos do ensino médico com títulos de escola de cirurgia, escola anatômica, cirúrgica e médica. No Rio de Janeiro, ampliou a academia militar, transformaram em academia real militar, enquanto na Bahia e no Maranhão solidificaram-se as escolas de artilharia e fortificação. Bibliotecas e tipografias entraram em atividade, sendo a imprensa régia da capital responsável pela impressão de livros, folhetos e periódicos, e que foram criadas várias instituições científicas pelas ações de Dom João, acentuou-se um processo que já vinha ocorrendo desde meados do século XVIII. Em 1815, foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, pronunciando o fim da condição colonial efetivamente. Em 1821, o Reino Unido Lusitano foi transformado em uma monarquia parlamentar, governada pelas Cortes de Lisboa. Esse processo resultou na Guerra da Independência do Brasil. O decreto de abertura dos portos, assinado em 28 de janeiro de 1808, a primeira carta regia assinada pelo príncipe regente no Brasil, fez o Brasil deixar de fato de ser uma colônia portuguesa. Era a sua primeira, vamos dizer assim, sua primeira independência. A independência foi um movimento bastante elitista e se opõe aos projetos voltados para a autonomia regional. Assim, a independência pregou uma peça nessas mesmas elites porque D. Pedro parecia flertar com um tipo de monarquia absolutista que limitava as autonomias regionais e a divisão de poder. O federalismo continuava sendo um sonho distante. A província cisplatina se insurgiu e libertou-se e assim nascia o Uruguai, um estado fora do Brasil. Por causa desta guerra, o império pagou uma conta elevadíssima, torrou recursos públicos, houve falências, inflação, falta de alimentos, exacerbação de gastos públicos e isso tudo fez despencar a popularidade do imperador D. Pedro I. Assim, em 7 de abril de 1831, para apaziguar os ânimos e também por pressão da corte em Lisboa, D. Pedro renuncia ao trono e deixa em seu lugar uma criança que nem havia completado seis anos de idade. A abolição da escravatura, ela significou a transferência do poder para as elites regionais representadas, no caso, pelos regentes. E com a contestação contínua da autoridade desses regentes de D. Pedro II, aos 15 anos, no dia 18 de julho de 1841, tem-se decretada a maioridade de D. Pedro, o que foi chamado o golpe da maioridade, e isso aí fez possível a construção de um projeto nacional, uma estratégia que visava estabilidade do país, centralizando o poder mais na mão do imperador, claro, que sob a influência das elites, mas não apenas dos liberais, mas também dos conservadores. A identidade brasileira foi construída aos poucos, ligada ao projeto de Estado e de nação de suas elites. Se a cultura erudita estaria relacionada com um pensamento mais crítico, mais elaborado e eletizado da sociedade, a cultura popular é realizada de forma espontânea pelo grupo social que a produz e é transmitida de maneira oral entre as famílias e, principalmente, é uma cultura. O Brasil do Império recebeu viajantes estrangeiros, imigrantes, falou outras línguas além do português, importou livros, professores de dança, professores de boas maneiras, importou também objetos de consumo, utensílios, moda, hábitos que mudaram o dia a dia do brasileiro. A modelagem, é claro, era europeia. No início do século XIX, os limites do centro do Rio de Janeiro eram absolutamente insalubres. O alto dos morros já estava entre as áreas consideradas mais aprazíveis, onde se localizavam alguns sobrados e as igrejas. O cotidiano dos habitantes do Rio de Janeiro era marcado pela convivência com regiões alagadiças, focos de mosquito e doenças e, ao mesmo tempo, dificuldade de abastecimento de água potável. A escravidão estava por toda parte e era para todos. Homens livres e pobres, prancos, mulatos ou negros tinham eles também seus cativos. A mentalidade escravista era geral. O rompimento com a ordem colonial não passou de um verniz liberal aplicado por um grupo de elite num projeto conservador reproduzido em cascata de auxo abaixo da sociedade. A partida de Dom Pedro I para Portugal suscitou dois sentimentos, o de anti-musitanismo e o de liberdade. O país deveria ser livre e autônomo. Mozambos, que são brancos nascidos na colônia, africanos, mestiços, livres, forcos, que são os alforreados e os escravos, queriam mais espaço na vida pública. As elites que apoiavam a emancipação queriam mais poder. Os agricultores queriam mais terras. Os escravos queriam liberdade. E os comerciantes, pequenos ou grandes, queriam menos impostos. Baseado no projeto conservador, a lavoura de café multiplicou as desigualdades regionais em favor de áreas efetivamente comandadas que comandaram o processo de independência e de formação do Estado Nacional. Em 1840, desses anos, 1840 e 1850 foram anos de transição. Modernizavam-se as técnicas de transportes. Sumiam aqueles palanquinhos, aquelas cadeirinhas e foram substituídas por bondes ou carruagens puxadas por animais no modelo que era visto na Europa. Na corte, a Rua do Ouvidor estava ocupada pelo comércio de luxo. Em lojas elegantemente decoradas com enormes espelhos. Na música, o piano tomara o lugar da viola, que essa agora só se ouvia no interior. O Porto de Santos fazia seguir para São Paulo e Jundiaí por ferrovia, algodão, ferro e aço, mas também chocolates, biscoitos finos em lata, água mineral, licores e todo tipo de conservas estrangeiras. Com a regulamentação da importação, multiplicavam-se utensílios domésticos, valorizando-se objetos úteis, porém muitos inúteis. Do picador de carne ao moinho de café, das primeiras rodas de borracha aos carros de boi, do mobiliário inglês ao francês, do uso de banheiras às escarradeiras decoradas, a invasão se fazia permanente. Estrangeiros de procedência e ofícios diversos, marceneiros, cabelereiros, químicos, funileiros, ferreiros, bodistas, fabricantes de queijo, estabeleciam suas oficinas, fundições e lojas na corte e nas capitais importantes. O comércio se ampliava, o comércio era como a Europa, o brasileiro queria ser inglês ou francês. No início do século XIX, em muitas cidades, o abastecimento de água era precário e o número de chafarizes e fontes era insuficiente para a crescente população. A população estava crescendo, nós vimos no início, mais do que abundância ou carência de água, nós tínhamos o problema de relacionar como esse trabalho milenar seria feito para encontrá-la, extraí-la, transportá-la e acondicioná-la de forma a ser usada de maneira potável e higiênica, dentro de um conceito sanitário básico, razoável. Na segunda metade do século, as antigas torneiras, vertendo água que seguia livremente por ruas e pecos até encontrar algum curso, foram sendo transformadas em chafarizes e, dentro das casas, a água era acondicionada em barris, em pilhas ou em potes de barro, para poder ser mais bem acondicionada e se manter fresca. Surtos epidêmicos não raro coincidiam com períodos de seca. No ano de 1989, um momento difícil para a cidade atingida pela seca, por um surto de febre amarela e por agitações políticas, o jovem engenheiro Paulo de Fronten trouxe a cor de 12 a 15 milhões de litros das águas das cachoeiras do rio Tinguá, na Baixada Fluminense, que chegava a represa de Barrelão, por meio de tubulações instaladas ao lado da estrada de ferro Rindô. Os dejetos eram jogados diretamente na rua, às vezes de cima dos sobrados, a situação se agravava nas épocas de epidemia. Foram as constantes moléstias que serviam de base para a reformulação das noções de higiene no país. O espaço público, assim, passou a ser lavado com a ajuda dos moradores e foram publicadas instruções favoráveis à circulação do ar e da água potável, bem como a proibição de sepultamentos dentro das igrejas. Incentivado pelo governante e pelo médico, médicos higienistas, o banho, que ainda não era costume diário em boa parte da nossa população, passou a ser visto como uma defesa suplementar contra doenças e obrigatório. A melhor distribuição de água corrente introduziu outros hábitos de higiene, como o uso da privada, também conhecida em língua estrangeira como waterclose ou WC. A chegada da água em algumas casas transformou rapidamente a vida de todos os seus moradores. A partir da década de 1880, a higiene passou a ser entendida como um instrumento de conforto e progresso, assim como uma ciência capaz de combater as impurezas, aquelas invisíveis a olho nu. Na alimentação, o dia começava com algo que nós ainda conhecemos, café com leite, pão com manteiga. Isso era rito obrigatório. Aos poucos, começou-se a utilização de utensílios como garfos, facas, pratos, talheres, de uma maneira geral. Porém, isso era uma realidade nas cidades, nos lugares privilegiados ou lugares de melhor aquisição. Nas periferias, ainda não era assim. A energia elétrica, ela chegou no Brasil em 1879, no mesmo ano da invenção da lâmpada, porque Dom Pedro concedeu a Thomas Edison, o inventor da lâmpada, a permissão para implementar seus projetos e equipamentos no Brasil para fins de iluminação pública, porque até então a iluminação era toda feita a gás. No final do século XIX, a vida cultural foi bastante influenciada pelas transformações políticas, sociais e econômicas ocorridas no Brasil. Esse é o período da literatura brasileira chamado romantismo indianista ou indigenista, porque explorava temas ligados principalmente à natureza, aos indígenas e apresentava o ideal da construção e da exaltação da pátria. Com o Machado de Assis, o chamado romance realista, este, ao contrário do romantismo, que exaltava o nacionalismo e um passado histórico idealizado, foi uma corrente contestadora, objetiva e voltada para os acontecimentos do presente. Esse era o realismo. Nas artes plásticas, destacavam-se as pinturas como temas religiosos e históricos, além dos temas relacionados ao cotidiano do povo brasileiro. Assim como os pintores, alguns músicos brasileiros receberam o apoio do governo imperial para estudar na Europa. A música erudita não foi a única expressão musical durante o Segundo Reinado. Diferentes ritmos e danças, como o frevo e o machis, ganharam espaço nas ruas e nos bailes populares, que eram muitos. O frevo nasceu em Pernambuco, no final do século XIX, sob grande influência de ritmos afro-brasileiros. E o machis se desenvolveu principalmente no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Tocado em bailes populares, o machis era uma versão acelerada de ritmos europeus como a polca e a marcha. No século XIX, começaram a surgir as primeiras sociedades carnavalescas no Rio de Janeiro. E isso, naturalmente, foi se espalhando para outras partes. do Império e depois República, recém-inaugurada. E essas sociedades tinham o objetivo de organizar as brincadeiras de rua para evitar problemas com a polícia. Mas era um momento em que, vou chamar de morro, o morro descia para o centro e apresentava a cultura popular. E ela se misturava às chamadas elites locais. E isso foi prosperando em várias outras cidades. Tom Pedro gostava de fotografia, praticava fotografia. E ele trouxe famosos fotógrafos ao país, inclusive para dar cursos, fazer exposição. e interessante que as fotografias da época, elas registravam bem os contrastes que haviam na sociedade. Contrastes como esse que eu mencionei, quando o morro descia e a cultura popular era visualizada, visível para as chamadas elites ou as pessoas de melhor posse, que tinham uma cultura voltada para a Europa, mas que começaram a perceber que existia uma cultura nacional. Esses contrastes que as fotografias da época conseguiram perceber e captar ainda são legado daquela época para nós. Nós ainda vemos muitos contrastes e o vemos muito principalmente em festas populares, entre elas o próprio carnaval. Bom, nós temos muitas outras coisas para falar, porque muitos são os livros que estão tratando desse assunto e às vezes tem alguns conflitos de posicionamento histórico. Eu fiz uma pesquisa e um peneiramento, trouxe o conhecimento mínimo e o resumo e acho interessante a gente conhecer um pouco disso aí, porque esse realmente foi o início, vamos dizer, no Brasil mesmo, como nação, onde a nossa cultura começou a visejar. Mais porventuramente, nós podemos tratar de outros assuntos ligados à história do Brasil, a interpretação de nossas sociedades, da nossa cultura, de nossas artes, de literatura, dramaturgia, fotografia, entre outras coisas. Eu espero que você tenha gostado desse programa e espero que ele sirva para você se situar ou até para você estudar, se for o caso. Acompanhe a gente aqui no TbTV, no vaiali.com, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, passa para frente e até o próximo Tá Na Rede! TbTV 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 Tchau, tchau.